A CIDADE NO BRASIL Que juntos podemos formar um belo time A gente tá indo pra Greenlight Uma parte traiçoeira do oceano Com ilhas maiores E piratas maiores Cuidado com isso Não trabalho pra você Eu tô sentindo um pouco de tensão no meu bando Não somos um bando Não faz muito tempo que a gente tá navegando Mas Sei que protegemos um ao outro GOMU GOMU NÃO Visto Todos os grandes lutadores gritam o nome dos ataques Não, não grita Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto